Olá pessoal, bem vindos ao canal Science of Down. Hoje a gente vai estrear a nossa playlist de entrevistas, as sim entrevistas. Vamos falar de ciência aqui e vamos falar de um tema legal que todo mundo gosta, que é músculo, hipertrofia muscular, exercícios, essas coisas todas. Só que eu não sou muito bom para falar isso, por isso eu trouxe uma especialista em músculo aqui, uma gaúcha que veio se aventurar aqui no estado de São Paulo, nas terras paulistas, aqui fez graduação, mestrado, doutorado e hoje é pesquisadora do laboratório de biologia do músculo estriado aqui em Botucatu e ela vai falar pra gente um pouco sobre a musculatura e os exercícios. Então vamos lá, vamos conversar agora aqui com a doutora Taciana Gutierrez de Paula, tá? E tudo bem, Taciana? Oi, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, viu? Sempre muito bom a gente compartilhar esse pouquinho que a gente adquire de conhecimento ao longo desses anos aqui na faculdade. E vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar vocês, essas curiosidades. Consegue, consegue. O importante é fazer a divulgação científica. Então vamos lá, a primeira pergunta, né, que todo mundo quer saber, né? O que que é hipertrofia muscular? É, essa pergunta é bem comum mesmo no dia a dia, porque a gente sempre vê, assim, aquelas pessoas ganhando massa e tudo na academia e a gente pergunta, mas como que isso acontece, né? Então, pensando em uma geral, o que que é hipertrofia muscular? Hipertrofia muscular é o ganho de massa muscular, ou seja, o aumento do diâmetro da fibra muscular. Mas como que isso acontece, né? Para que a gente tenha hipertrofia muscular, a gente precisa de um estímulo específico, como por exemplo, na academia. Quando tu vai lá na academia, tu tem um estímulo mecânico, né, com o peso e esse estímulo vai gerar o que? Micro lesões. Quando tu vai na academia, tu já viste que tu fica com dor no dia seguinte? Pois é, fica com dor mesmo. Então, essa dor é um resultado dessas micro lesões. Certo. E esse acontecimento, esse processo, ele recruta uma maquinaria específica, para o que? Para reparar aquela micro lesão. E dentro dessa maquinaria, existe uma população de células, que se chama, cientificamente, células satélites, onde essas células, elas vão doar o músculo, o núcleo delas, para a fibra já existente. Então, vai se fundir, né? Essa célula, ela se funde com a fibra, doando o seu núcleo e fazendo o que? Aumentando o número de núcleos. Aumentando o número de núcleos, a fibra pode fazer o que? Sintetizar, produzir mais proteína. Igual uma fábrica, se tem mais funcionário, produz mais, né? E todo esse processo gera o que? Gera o aumento do diâmetro da fibra. Por isso que a gente tem que comer proteína depois do treino? Também, né? Porque tendo mais proteína, então, além da proteína que já está sendo sintetizada, tu já está dando uma parte pronta, né? Então, tu vai ter todo esse aumento do diâmetro. E também, existe assim, essa sempre foi uma teoria padrão de como se acontecia a hipertrofia, né? Mas, em 2011, um pesquisador americano, vou falar só de curiosidade, que no meio científico isso ainda é muito discutido. Ele conseguiu, através de ratos nocautes, o que são ratos nocautes, né? São ratos geneticamente modificados com alguma coisa. Nesse caso, com a ausência de células satélites, dessas células que doam o seu núcleo para a fibra, né? Para ela aumentar o diâmetro. Então, eles fizeram um ratinho mutante, onde ele não tinha essa célula satélite, e estimularam esse rato, com um esforço físico, né? Força mecânica. E o que resultou? Hipertrofia. Aí, o meio científico fez, como assim? Se até então a célula satélite era a rainha da hipertrofia, né? E isso foi uma coisa que ainda fica no ar, as perguntas, como que acontece esse processo? Então, a partir daí, existem várias teorias, se migra as células de outros lugares, se o núcleo aumenta o seu espaço, vamos dizer, de controle, que se chama um domínio mio-nuclear, igual um fazendeiro, ele consegue cuidar de um espaço de terra X, né? Se aumentar muito o que ele precisa cuidar, ele não vai dar conta sozinho. Então, ele precisa de outra pessoa ajudando. Então, acredita-se que talvez o núcleo tenha capacidade de aumentar o espaço que ele pode cuidar num primeiro momento. Mas, quando esse estímulo for muito forte, pra ter uma hipertrofia, tipo, um fisiculturista, precisa de quem? Daquele outro núcleo da célula satélite. Então, isso é uma coisa que ainda tá no ar, não se sabe ao certo como acontece. Ou seja, tem outros mecanismos ainda a serem desvendados aí, não só da célula satélite. Não só da célula satélite, que era uma teoria padrão até então. Como que, assim, as pessoas têm que imaginar na cabeça como seriam essas microlesões? Que a gente tá falando, tem músculos que sofrem umas microlesões e elas são reparadas por essa célula satélite. Se vocês fazem um paralelo com alguma coisa do mundo comum das pessoas, como que seriam essas microlesões? Como elas deveriam imaginar isso? Igual uma microlesão, quando a gente vê que, vamos dizer, que se corta. É um rompimentozinho da fibra. Um microscópio. Um microscópio, muito pequeno. Certo. Porque se for uma macrolesão, aí já não é mais benéfico para o organismo. Aí a gente vai entrar numa outra teoria, sabe? Porque isso vai ser o quê? Tu já não vai mais gerar ganho de massa e sim perda. Cicatrização. Isso, porque quando tu aumenta muito o sistema inflamatório, isso vai acionar uma via de genes que são mais envolvidos com o catabolismo, que é a perda, do que o anabolismo, entendeu? Que é o ganho. Então, se eu pegar, só, imaginar uma lâmina bem afiadinha e eu fazer um monte de corte, um do lado do outro, no meu braço bem fininho, assim... Lá dentro do teu músculo seria isso. E quem induz isso é o exercício? O exercício físico. Qualquer exercício? Qualquer exercício. Porque a gente pensa que para ter ganho de massa muscular, necessariamente tem que ter o quê? Treino com força, mas não. Então, por exemplo, se a gente pensa numa pessoa idosa e numa pessoa que tem caquexia, né? Que é uma doença. Como que essas pessoas vão ter capacidade de fazer um treinamento de força? Elas não têm. Então, a gente sabe que num primeiro momento, o que que acontece? É a história que eu falei lá. O núcleo da fibra, porque a gente tem a fibra muscular, né? O nosso músculo, e ela tem vários núcleos. Num primeiro momento, esses núcleos, eles são capazes de aumentar o seu domínio nuclear para produzir mais proteína, que é o que acontece em pessoas idosas e com caquexia. Diferente dos fisiculturistas, que aí sim eles precisam de mais núcleos. Então, para eu ter hipertrofia, eu não preciso necessariamente ter um treinamento de força. Qualquer treinamento. O fato de uma pessoa que sempre foi sedentária caminhar ou ir na academia só levantar a barra, ela está estimulando as vias de hipertrofia. Entendi. Perfeitamente. E agora a gente está falando do ser humano, né? Mas o movimento, o esforço físico, não acontece só no ser humano, né? De todos os animais fazerem isso. A gente, um cachorro brincar, um peixe nadar, uma borboleta voar. E aí, como que funciona isso? Todos os animais têm hipertrofia muscular? Se a gente pensar agora já num panorama maior, comparativo? Isso. Hipertrofia muscular, todos os animais têm. Mas também existe um outro processo que outros animais, por exemplo, os peixes, eles podem crescer através de outro processo além da hipertrofia, que é a hiperplasia. Tipo, a hipertrofia é aquele que aumenta o diâmetro da fibra. E a hiperplasia é outro processo. É outro processo. Então, o que que acontece? Nós, mamíferos, após o nascimento, que é o período pós-natal, a gente tem até a primeira semana, mais ou menos, ainda a capacidade de formar novas fibras, que seria esse processo, que é a hiperplasia. E a partir daí, a gente só cresce por hipertrofia. E com o caso de algumas exceções, quando tem cortes profundos, que aí a gente vê essa parte de cicatrização, que é um pouquinho diferente. Mas um ganho de massa normal. Agora, outros animais, como por exemplo os peixes, eles têm capacidade de crescer pela hipertrofia, que é o aumento do diâmetro da fibra, e pela formação de uma nova fibra, que é a hiperplasia. Então, mas como é que acontece essa hiperplasia, né? Então, no caso dos peixes, a outra coisa que é interessante é que esses animais, por exemplo, não seria interessante eles gastarem energia formando nova fibra, né? Uma fibra nova vida toda. Porque a gente tem que ponderar nossa energia, né? Então, eles costumam os peixes a formar novas fibras até atingir mais ou menos 44% do tamanho total da espécie. Ah, entendi. O que muda de uma pra outra, né? Mas fica por aí. Fica mais ou menos por aí. Seria mais ou menos a fase alevina e juvenil. A partir dessa fase, eles crescem principalmente por hipertrofia. Então, retomando, né? Hipertrofia é o ganho do diâmetro, né? O aumento do diâmetro e a hiperplasia é a formação. Então, como é que funciona essa hiperplasia? Aquela população de células que eu falei lá, que se funde a fibra já existente do núcleo, quando ela não faz esse processo de se fundir e essas células se agrupam e depois formam uma nova fibra, a gente chama esse processo de hiperplasia. Ah, tá. Ah, interessante. Então, o peixe ou outros animais que tem esse processo, ele aumenta o músculo, aumentando o diâmetro, mas também aumentando a quantidade de fibra. Isso. O peixe, ele faz isso concomitantemente até atingir os seus 44% aí do tamanho, mais ou menos. Muito bem. Então, tem diferenças funcionais nos músculos entre peixes, mamíferos, aves, coisa e tal. Interessante. E outra coisa que é interessante, que eu não sei se tu iria me perguntar, mas que sempre me perguntam, é por que uma pessoa que sempre treinou, ela volta mais rápido ao seu condicionamento do que uma pessoa que nunca treinou? Sim, as pessoas... Já reparou isso quando tu te lesiona? Sim, exatamente. Que tu volta mais rápido ao condicionamento de quando você iniciou lá, né? E é uma pergunta recorrente isso, né? Então, parece que a pessoa volta ao condicionamento físico mais fácil, né? Quando já tem um histórico de exercício físico de treino, né? Então, é verdade essa história que existe uma memória do músculo? É verdade. Existe uma coisa que se chama memória muscular. Mas não é igual a memória da cabeça, né? Não, é um pouquinho diferente. Mas como que é essa memória muscular, né? Então, essa memória muscular, na verdade, é o quê? É essa célula satélite que eu falei, né? Internalizado. O núcleo dela foi internalizado. Lembra que eu comentei lá? A fibra pré-existente. E aumentou o número de núcleos. Então, quando teve o estímulo que tu tava treinando, tava todos os núcleos trabalhando 100%. Parou o estímulo. Por que que os núcleos vão trabalhar 100%? Não tá tendo estímulo. Mas eles estão lá já, lá dentro da fibra. Guardadinho. Assim, até o que acontecer? Quando surgiu o estímulo novamente, eles voltam a trabalhar. Por isso que a pessoa responde mais rápido ao treinamento do que uma pessoa sedentária. Ah, uma pessoa sedentária ainda tem que incorporar os núcleos. Exato. Os outros já tem os núcleos incorporados. E aí é só por eles pra trabalhar novamente. Só por eles pra trabalhar. Sensacional. Muito bom. Acho que a gente esclareceu vários pontos aqui, científicos, inerentes ao músculo esquelético, ao exercício. E comparativamente, o mamífero com outros animais, que tem processos diferentes, a hipertrofia e a hiperplasia. E eu gostaria de agradecer a Taciana novamente, por fornecer as informações que ela tem e o conhecimento dela. Compartilhar um pouco com a gente esse conhecimento todo. Obrigado, Taciana. Obrigada, eu. E se vocês gostaram do conteúdo, e ajudem-nos a fazer do mundo um mundo mais científico e racional, por isso, sigam o nosso canal, assine o nosso canal e participe do nosso canal. Compartilhe seu conhecimento com a gente também. Obrigado. 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 Obrigado.